Salve galerinha do YouTube, vamos finalizar aqui o nosso testes feito com o Mega Drive, a gente deixou ele assim né, as pecinhas se movimentando, a nossa nova imagem aí, os objetos girando, tudo contando direitinho, as peças se encaixando, finalizando a nossa linha, ok? Então vamos terminar aí, beleza? Eu vou fazer uma tela de Game Over, peguei essa imagem aqui no Google Imagens, vou produzir um pouco a qualidade dela, que eu vou preparar ela para a gente fazer os nossos sprites né, nossos tiles, exportar aqui, exportar como binário, salvar a mesma pastinha do projeto né, que a gente vai chamar de Tile Game Over, G Over, ok, fazer o de sempre né, vamos pegar agora a nossa paleta das cores, escrever aqui Palete Game Over e por último o nosso mapa né, exportar mapa, girou 424, mapa G Over, beleza? Agora eu vou criar a sessão do Game Over, para quando perder né, é muito comum no Tetris, finalizar aqui, vou pegar os arquivos aqui, o caminho deles, então vou escrever aqui, Tile Game Over, Paleta G Over e o nosso mapa né, mapa G Over, assim é melhor, ficar abreviando, às vezes atrapalha, vamos pegar aqui com o Data File, vou pegar o endereço lá né, eu deixei tudo na mesma pasta, então é Tile G Over, ponto bin, vírgula bin, a mesma coisa para os demais, deixa eu colar aqui, aqui, agora é Paleta e embaixo vai ser o mapa, nenhum segredo, quiser testar para saber se o diretório está correto, só testar aqui ó, se não der nenhum erro, porque tá tudo certo, ele encontrou os arquivos, mesmo que não esteja usando né, então vamos criar aqui a sessão que desenha o nosso mapa né, vai desenhar a nossa tela de Game Over, pegar as paletas aqui né, paletes, o endereço dela, paleta Game Over, a última ali é o número 1, a gente vai colocar agora o número 2, ok, embaixo vamos utilizar o Low Tile, Low Tiles, Tile Game Over, 424, conferir aqui, a memória mais 7, dessa vez aqui eu vou tá ignorando a tela do jogo né, porque ela, ela tem 560, são muitos Tiles, se você juntar com 420, pode passar aí, então como é a última tela, a gente vai simplesmente sobrepor a outra né, não pode rodar as duas ao mesmo tempo, então aqui eu vou adicionar mais o Tile dos objetos, set, vamos fazer a leitura, mapa Game Over, vamos criar aqui nosso laço for, 28 por 39, int, que a gente já tinha feito antes né, vamos tá gerando aqui os nossos sprites, adicionando a paleta, que agora é o número 2, mais a memória, mais o set dos outros Tiles, finaliza aqui com o j i, next, next e return, beleza, só isso aí já basta para exibir a nossa imagem, beleza, testar mais uma vez, já é jóia, nada errado, então eu vou fazer um truquezinho para a gente testar a nossa imagem, eu vou colocar um 2 aqui para ignorar essa label, e eu vou trocar de baixo, de over, para o fundo, então como ele chama o fundo, ele vai chamar essa aqui primeiro, aí a gente aproveita e testa, belezinha, funcionou, tirou o Game Over, quer dizer que tá tudo certo, então a gente pode continuar, voltar como tava, vamos aqui no nosso Game Over né, a gente tava fazendo, essa aqui é a label que vai gerenciar o Game Over, vamos criar uma paleta para o nosso texto, eu utilizo a instrução palete e colocou 3s, 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 o zero não conta né, quer dizer a cor branca, é o máximo aí de cores, então a gente vai exibir na cor branca o nosso texto, como o cenário é escuro vai ficar certinho, aqui, se caso o Game Over for zero, eu não estou no Game Over, quer dizer que eu tô no jogo, então ele vai exibir tudo normal né, como já fazia antes, dessa vez eu vou colocar o nosso texto, no Cale, 4x25, vou pedir para imprimir o texto Lines, e aqui embaixo eu vou colocar a exibição dos nossos tiles né, das nossas peças, então se caso não tiver no Game Over, vai exibir as peças, vai exibir o texto ali, ok, a gente precisa chamar ela aqui né, função de Game Over, função não a label né, sempre falo função, e vamos criar aqui a variável G Over, eu não criei ela ainda, começando com o zero, beleza, vamos testar, tem que funcionar normal ó, nenhuma mudança, porque o Game Over já é zero, aqui eu vou estar adicionando pontos, toda vez que a peça chega lá embaixo, tem que pôr dois pontos né, coloquei ponto e vírgula, tá ali ó, Lines, bom, aqui embaixo eu vou exibir os nossos pontos, só um texto, 8x25, print, pontos, logo embaixo, vamos testar para ver, beleza, estão ali as linhas, estão ali os pontos, agora eu vou colocar as variáveis né, o valor dela, vai ser em 10x27, só colocar a variável aqui na frente, PTS, vamos testar, quando a peça chegar aqui embaixo, começa a contar os pontos né, de 15x15, o tanto que o pessoal quiser aí, ok, aqui embaixo eu vou colocar o número de linhas, em 6x27, só colocar a variável linhas aqui, Lines, só que agora demora mais, a gente tem que completar uma linha para poder adicionar, aqui embaixo né, Lines++, toda vez que completar uma linha, ele vai ganhar 1, vamos testar aí para ver, Belezinha, completou uma linha, adicionou o número 1 aqui ó, completou duas linhas, agora o número 2, e assim por diante, ok? Beleza, continuando aqui, eu vou fazer uma outra verificação, se a gente está no começo, e nasceu um personagem novo, quer dizer que a tela já está cheia, então a gente vai chamar o Game Over né, a posição Y da nossa peça, se ela for menor que 1, e nasceu uma nova, da Game Over, Game Over igual a 1, Caso não, ele exibe o jogo normalmente né, a gente ganha uns 15 pontos aí, Belezinha, passamos a variável Game Over para 1, agora a gente tem que criar aqui essa condição né, só está aqui se for 0, deixa eu ajuntar aqui, colocar um outro else, quer dizer agora, se for 1, vai dar Game Over, Vamos posicionar o texto em outro lugar, porque agora mudou a tela né, colocar em 14 por 16, o texto pontos, 16 por 19, o valor desses pontos, a variável PTS, ok? Só vai aparecer isso no Game Over, e aqui embaixo, eu vou estar chamando o nosso Game Over, Draw Game Over, ok? Não pode ficar as duas telas, então, a gente também vai fazer um monte de coisa, vou estar reposicionando primeiro todas as pecinhas, movo o sprite, faço a contagem de 7 peças, por 3 pecinhas cada uma, e 128 exibe, 0 vai sumir né, como a gente já viu, então vou colocar todo mundo em 0, todo mundo vai desaparecer, vamos testar, bom, preciso da Game Over aqui né, Belezinha, deu Game Over, apareceu o valor dos pontos, piscando ali, e o texto, já é, vou colocar um outro detalhe aqui, o nosso Slip, a velocidade é 2, eu quero dobrar né, só colocar o número 1, a velocidade vai ir, o dobro, vai ir mais rápido, isso aqui é bom para dificuldade, então como que eu vou fazer, vou deixar o Slip em 2, e vou retirar, se caso, a gente fizer a pontuação desejada, vou escolher aqui, uma pontuação bem baixinha, 10 pontos, se cair uma peça, você ganha 15 né, então uma peça só, já vai aumentar a velocidade, só para a gente testar, se os pontos for maior que 10, ele vai ser verdadeiro, vai ser igual a 1, e a gente vai tirar esse 1 do 2, vai ficar 1, aí a velocidade dobra, vamos testar, Belezinha, caiu uma pecinha, já dobrou a velocidade, essa é uma forma da gente criar dificuldade, é claro que eu vou colocar um valor bem grande né, vou colocar 2000 aqui, quando o pessoal estiver bem longe, o jogo vai começar a ficar mais rápido, na verdade só duas velocidades né, aqui embaixo na hora de apagar as linhas, a gente vai dar mais 50 pontos né, espécie de um bônus aí, vamos testar, ó, já é joia, tem uns 50 pontos aí, vai deixar o jogo mais interessante, bom, agora a gente vai fazer, os sons do jogo né, então a gente vai aprender uma coisa nova aqui, a gente vai estar mexendo com o, vertical blank, depois eu vou explicar, aqui eu vou criar uma matriz, de 34, posições, para a gente colocar as nossas notas, são 34 notas, o pessoal quiser pode colocar mais, fazer o seu gosto aí, então vamos fazer que nem a gente fez com o Star Wars, vai ser a mesma quantidade para as notas, e o mesmo para os timers né, para as pausas, aqui embaixo a gente vai precisar de algumas variáveis né, o play som, para a gente poder parar, ou começar a tocar, começar aqui com um, para começar o som, o time music, o tempo da música, o número de notas ali, nt, e aqui embaixo a gente vai utilizar, utilizar vamos ativar o nosso V Blank, o que que é o V Blank? Vertical Blank né, toda vez que a tela, fizer uma varredura, que ela completar o desenho, ela vai nos retornar um valor, esse valor a gente vai utilizar, como o timer né, como controle de tempo, para não atrapalhar o tempo do jogo, tem que estar separado né, o áudio não pode parar, a velocidade do jogo também não pode ser alterada, então a gente separa esse timer, então é mais ou menos assim, aqui o jogo vai estar desenhando, nas linhas da televisão, quando ele terminar uma linha, ele vai dar um sinal, para o nosso H Blank, que é horizontal, aí ele vai fazer o próximo, o próximo, o próximo, quando chegar lá na última, ela vai nos retornar um valor, para o Vertical Blank, ou seja, você completou todas as colunas, então quando ela fizer, essa verificação e terminar, vai avisar, e a gente vai utilizar, esse aviso, para controlar o tempo, do nosso som, beleza, isso aí, o Mega Drive faz automático, sem precisar da ajuda da TV né, então beleza, quando o V Blank mandar um sinal, esse sinal vai chamar, a nossa função de áudio, nossa Label né, então vai ficar chamando, 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 que é bem rápido, e a gente consegue controlar, a velocidade das nossas notas, belezinha, para isso a gente precisa ativar, enable interrupt V Blank, ela está ativada, vai chamar aqui, a nossa Label Música, a gente tem que criar ela né, que nem a gente fez, para o Star Wars, só que agora é um pouco diferente, ele vai estar contando, conforme, o sinal vindo do Vertical Blank, então a gente vai fazer parecido né, o número de notas, então, 34 notas, a última a gente vai utilizar, para outra coisa, a primeira nota, nota 0, vai estar em 540, o nosso timer, vai estar em 20, a nota vai ficar tocando, durante 20 contagens, no V Blank, ok, vou deixar só uma, para teste, então vamos criar o sistema, aqui embaixo, se a nota em questão, no caso é a primeira né, é o 0, se ela for maior que 0, ou seja, se eu tenho um som, e o nosso PlayerSong, está ativado, ele está ativado lá em cima né, o número 1, então ele vai fazer, o que está aqui embaixo, ele vai abrir o canal de som, vou colocar aqui em 6, nosso primeiro canal né, o canal 0, eu vou pedir, para ele fazer uma nota, no canal 0, a nota que está guardada ali né, 540, nota 0, se caso não tiver mais nota, ele vai fechar o canal, canal 0, igual a 0, finaliza aí, bom, agora a gente vai fazer, as pausas né, pausa mais complicada, vou criar uma variável aqui, PLY, se ela for igual, a nossa nota, a nota que está tocando né, e o tempo da música, que a gente criou lá, for igual a 0, ele é, o tempo da música, vai estar recebendo, o nosso intervalo, no caso ali, aquele número 20, que está lá em cima, e o Player, vai estar contando, PLY, mais mais, finaliza aqui, beleza, então ele vai contar, enquanto tiver timer, agora aqui o seguinte, se caso o tempo da música, for maior que 0, quer dizer, eu tenho o tempo, o tempo da música, vai estar diminuindo, a gente vai ter que estar gastando né, para ele parar uma hora, caso não, a gente aumenta a nota né, acabou o intervalo, vamos passar para a próxima nota, aqui se caso a nota, chegou no máximo, o número máximo de notas lá, 33, então a gente para, nota passa a ser 0, tem que zerar tudo né, PLY vai passar a ser 0, finaliza aqui com o endif, finaliza nosso else ali, com o endif também, é isso aí, finaliza tudo com o return, deixa eu criar aqui, a variável PLY né, que eu esqueci, ah, aqui é time né, coloquei timer, vamos testar para ver, só vai tocar uma nota, está tocando uma nota só, sem atrapalhar, o andamento do jogo né, cada um tem o seu próprio andamento, seu próprio timer, assim ó, movimentando, colocar mais uma nota aqui, colocar a metade do, do som, é um trabalhinho para fazer, beleza, deixa eu colar logo tudo aqui, é isso aí, é só a melodia né, dá para usar os outros canais, e fazer os áudios completos aí, mas eu não sei fazer não, beleza, bacaninha, bom, agora eu vou colocar um efeito aqui, o pessoal vê que tem outras possibilidades né, vou abrir um outro canal aqui, tem vários canais, o mesmo volume, e eu vou colocar a mesma nota, só que eu vou aumentar, um tom dela, para a gente ver o efeito, tem que fechar aqui também, canal 1, vamos testar, bacana, se colocar em 14 aqui, a gente vê a diferença, a gente vê a diferença, aqui é esse isso aí, beleza, aqui eu vou parar o som, quando der game over né, se não vai ficar tocando, testar, já é, parou o som aí, certinho, ok, o que mais, bom, quando acabar o jogo, eu quero começar o jogo novamente né, então a gente tem que criar um sisteminha aqui, bom, quando o game over for verdadeiro, e eu pressionar, um botão aqui, eu nem sei qual é mais, o K.5, e, então, ele vai fazer o que está aqui embaixo, a gente vai zerar tudo né, vamos zerar os pontos, zerar o número de linhas, vamos, desligar o game over, ele vai passar a ser zero, não está mais em game over, aqui embaixo, a gente vai estar apagando, todo o nosso mapa, para tirar as posições né, é 9 por 19, na verdade é 10 por 20 né, zero também conta, a gente está apagando a nossa matriz, passando tudo para zero, finaliza aqui os next, e aqui embaixo, a gente vai estar gerando uma nova forma, fazer um sorteio ali de, zero a seis, terminou de gerar nova forma, a gente vai gerar uma peça, chamar ali o draw piece, começar o jogo aí, belezinha, deixa eu colocar aqui em cima, como comentário, recomeça o game, mas não acabou ainda não, tem que começar o áudio novamente né, mas eu tenho que começar, as notas do zero, então eu vou passar o play som para um, para começar o som novamente, e antes, eu vou passar o play y para zero, e a nossa nota também, vai começar da primeira, nota igual a zero, vamos testar para ver, para finalizar aí o nosso Tetris, belezinha, deu game over, apertar o botão para começar, e aí, tudo funcionando direitinho, espero que o pessoal tenha gostado, só faço algumas experiências com o áudio lá, para deixar ele mais legal, e quem gostou dá um like, e até a próxima aí galera, a gente vai fazer mais coisas aí, com programação, ok? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto